E o teu mundo, só não prometo sem dor Pois essa é uma forma de compreender o amor Uau, tigra, uau, especial Seguido pelo mar É que a minha rainha Tem um poder que você não imagina Nada de tudo vai ecoar O fome tá querendo apoiar Tô tentando a linha de frente Vou te virar roupa e eu vou te matar Não vai se o quarto ligar Todos me seguem, com isso que eu não é O método de mim, muralha de fé Para acabar com qualquer ameaça A maior força de guerreiros criada No Ragnarok eu me sinto em casa Guerreiros digam pra eles quem nós somos Eu sinto muito mais, eu não vou lutar Escolho outro otário que não pega nada É a nona partida, então deixa pra lá Eu só luto na primeira, na última rodada É aquele Deus a bola, então eu mudo de ideia Se for assim eu me empavo Se tem tem coisas que eu amo Uma rede, um bom vinho, uma esmagagem de arrogante No seu próprio território Assim que ele disse luta, eu já taquei esse meta Você continua o medo, Deus esnope, então só luta Passado no presente, seja no céu ou na terra Sou eu quem vestir, eu tenho a seu bolsa, filha da puta No passado eu havia um feriado Onde era proibido qualquer ação militar Atacado eu vi meu povo parado Afirou o mandamento da bola, era voltar Eu ta dizendo que o meu povo vai morrer porque ele quer Não sou a estatuar no sol Apenas em mim eu tenho fé Pra ser sincero ele queira lutar Mas eu preciso acabar com essa meia Não estamos com a nossa própria vontade Isso é ser esbota É um desbota L guidado, vai cruar Vem tá querendo apoiar Sorte tá na linha de frente Vem vir arrumado E eu vou te mandar Não faço o quarto ligar Olha quantos me seguem O beijo que não é O médio de mim Um muralho de fé Meu meio de merda É onde eu que esmarco o seu ego Trezentos mil inimigos estavam na frente Eu me lembro Não pensei ajudar mais dinheiro correndo Eu entendo Éramos trezentos Trezentos Eu não me esqueço disso Foi em desvantagem, desafio da morte Que eu mais me senti vivo Eu só dei a ordem para você não lutar Que acha de se curvar Olha só que coincidência porque eu pensava o mestre fazia ajoelhar Diminui a arena prática Quem sabe o combate seja mais de 100 Você continua com o raiva de mim Não viu como sou belo e berebolense Para tudo, como ousa, foi espartano e sem humilhação Eu juro por tudo, seu Deus arrogante Eu vou esfregar sua cara no chão Com a direita travei, com a esquerda taquei Com o suco, com toda sua força eu levei Acaba ou nem vem, eu não desmaiei E uma cabeçada mostrar que ninguém Fica no caminho de esparta Eu te falei, não me deixe Comecei humilhado por minha raça Latejando o que nem febre Mas furou meu corpo, mas meus olhos não enxergam Opa, quase cochilei O da luva tá pro tono, já não pode ser suas flechas Fala se tá tudo bem Nós controlamos nosso próprio nascimento, paz Tivemos como vivemos e morremos É que quero ser humano, sei que a vontade dá Eu tô aqui para mostrar porque esparta nunca cai Quem tem a terra que eu morro O batalho é um pé Porque eu não tenho mais força Agora que chegou no final Pode mudar essa cara um instante Cê parece tá triste por mim Isso até chega a ser irritante Esse combate foi lindo Cês ouviram isso? Isso que é uma batalha Um sorriso aqui me despeço Porque isso Esparta Não me voto pra recuar Roubar O verbo tá querendo apoiar Forte tá na linha de frente Vou te virar roubado E eu vou te matar Eu faço o quanto lhe quero Quantos me seguem Porque isso que eu não é Um metro de meia Muralha de fé Meus lião de merda É onde que eu esmago o seu ego Eu faço o quanto lhe quero Não me voto pra recuar O verbo tá querendo apoiar Forte tá na linha de frente Vou te virar roubado E eu vou te matar Eu faço o quanto lhe quero Quantos me seguem Eu me sou o que eu não é Um metro de meia Muralha de fé Meus lião de merda É onde que eu esmago o seu ego Trezentos inimigos estavam na frente Eu me lembro Não perdi ajuda